Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. Nessa edição você vai acompanhar. Ministros entendem não ser abusiva a cláusula contratual dos shoppings que determina a distância entre as lojas de mesmo segmento. Atos cometidos na adolescência podem justificar uma prisão preventiva na vida adulta, como foi a primeira inspeção virtual do Judiciário feita pela Corregedora Nacional da Justiça. Aqui no estúdio vamos saber mais sobre erro médico, a quem o paciente pode recorrer em caso de suspeita de erro do profissional de saúde e como ele pode se resguardar antes mesmo de tomar um remédio, por exemplo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Em recente julgamento, os ministros do STJ entenderam que os atos cometidos na adolescência podem ser considerados para justificar uma prisão preventiva. O caso veio de Minas Gerais. O caso foi julgado pela terceira sessão do STJ, que negou o pedido de habeas corpus de um homem em Minas Gerais acusado de mandar matar uma pessoa por causa de dívida de drogas. O juiz de primeiro grau, que julgou o caso, argumentou que o réu já havia cometido diversos atos infracionais quando menor de idade, inclusive análogos ao tráfico de drogas. Para este especialista em segurança pública, o entendimento pode contribuir para a redução de reincidência de atos cometidos por menores infratores. Se nós falarmos sobre estatísticas, os menores infratores se tornam criminosos contumazes e reincidentes. Isso é uma realidade hoje no Brasil. Se nós falarmos sobre política criminal, nós teremos o efeito prático equivalente de redução dos atos infracionais. Isso não há dúvida. A maioria dos ministros avaliou que os atos cometidos na adolescência não podem ser considerados como antecedentes. Mas eles entenderam que as infrações também não podem ser ignoradas para se medir o risco que a sociedade corre com a liberdade do acusado. Esse advogado ressalta que os atos infracionais só podem ser considerados quando a finalidade for a decretação da prisão preventiva e não na fase de julgamento, já que são antecedentes criminais. Foi decidido que isso se mantém, que ele não tem antecedentes criminais e que não gera reincidência. Porém, a atitude dele, o comportamento dele na sociedade garante a ordem pública se ele ficar preso. Por quê? Porque ele constantemente vinha infringindo a ordem pública. Uma empresa de Curitiba queria penhorar os bens dos donos de apartamentos para pagar dívida do condomínio. Aqui no STJ, o recurso foi negado. A empresa responsável pela administração do complexo habitacional tinha cerca de R$ 90 mil em dívidas a receber e por isso recorreu à justiça. O condomínio começou o pagamento com dois depósitos de pouco mais de R$ 200. A administradora considerou os valores insignificantes e pediu a penhora de parte de cada unidade do prédio para receber a dívida. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido. No STJ, o relator ministro Paulo Titarso Sanseverino ressaltou que os moradores já contribuem para o condomínio e por isso não devem ser cobrados novamente. O ministro destacou que a administradora deveria ter pedido a penhora dos bens do condomínio, como determina no Código de Processo Civil e não solicitar parte do patrimônio dos condôminos. O que se deve fazer? Penhorar a cota condominial. Além disso, não é possível dentro de um condomínio. Por quê? Porque o condomínio é um ente jurídico, mas ele não tem personalidade jurídica. O que quer dizer isso tecnicamente? Um condomínio tem um afético, mas não é empresarial. Ele é de convivência. O sindicato dos lojistas de Porto Alegre entrou com uma ação querendo anular a cláusula contratual de um shopping que determinava a distância entre as lojas de um mesmo segmento. A decisão dos ministros é que a cláusula não é abusiva. A chamada cláusula de raio tem sido bastante usada em contratos firmados entre shopping centers e lojistas. Ela impede comerciantes de alugar duas lojas do mesmo segmento em um determinado raio de distância. Para essa advogada, a questão gera polêmica no comércio. Há entendimentos de que a cláusula de raio ela viola a livre concorrência, a livre iniciativa e daí os próprios contratos. Mas, no caso específico dos shoppings, por ter uma estrutura híbrida e que mistura lojas e salas e restaurantes também, praços de alimentação, essa cláusula é uma cláusula que mais beneficia o consumidor. E a defesa do consumidor aí, ela entra como um desempate. No Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Logistas do Comércio de Porto Alegre entrou na justiça contra um shopping center para anular a cláusula dos contratos de locação. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que a determinação contratual violava o princípio da livre concorrência, o que poderia prejudicar o consumidor. Os administradores do shopping recorreram, então, ao STJ. Os ministros da quarta turma mudaram a decisão da Justiça Gaúcha. De acordo com o relator, ministro Marco Buzzi, a cláusula é válida e tem o objetivo de viabilizar o comércio. O ministro destacou ainda que ela não causa prejuízos aos consumidores. Claudeci é dono de uma rede de lojas de calçados no Distrito Federal. Ele diz que a concorrência beneficia o consumidor. O que vai fazer de um ter mais sucesso do que o outro é a qualidade do seu produto, é o atendimento, é o produto que você vai oferecer, que você tem que fazer algo para o seu cliente. Mais de 70% dos idosos brasileiros foram diagnosticados com catarata no ano passado. Casos em que o procedimento teve complicações foram parar nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. Ainda existe esperança, claro que existe. Dona Zilda sempre gostou de ler, mas com o tempo percebeu que não enxergava as palavras com nitidez. Ao procurar o médico descobriu um problema no cristalino do olho, era catarata. A aposentada fez cirurgia e um repouso rigoroso para evitar complicações. O repouso obrigatório, ele diz, olha, vai para casa e fica em repouso. Foi o que eu fiz, que era a recomendação dele. Acontecer alguma coisa na minha vista seria por minha imprudência e não pela capacidade do médico, entendeu? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2015, 72,7% do total de idosos diagnosticados com catarata no Brasil fizeram cirurgia, 47,6% pelo SUS e 37,9% em clínicas conveniadas por planos de saúde. Ele é um procedimento complexo, só que nas mãos de cirurgiões habilidosos, ele torna-se um procedimento rápido. Mas depende de uma complexidade de material, uma complexidade de maquinário e de um treinamento muito grande. Recentemente, um caso sobre cirurgia de catarata mal sucedida veio parar no Tribunal da Cidadania. Os ministros do STJ analisaram o recurso de uma paciente que ficou parcialmente cega depois da cirurgia em São Paulo. Lá, o Tribunal de Justiça entendeu que os médicos agiram de forma correta e que haveria dúvidas sobre a ocorrência de infecção hospitalar. Assim, negou a indenização por danos morais. Aqui no STJ, a quarta turma modificou o entendimento. De acordo com o ministro relator, Marco Buzzi, mesmo os profissionais agindo corretamente, a infecção causou danos à paciente. Neste caso, o hospital responde de forma objetiva, independente da existência da culpa, porque o serviço médico foi realizado no local. Na decisão, o ministro ainda ressaltou que, por fazer parte da mesma cadeia de prestação de serviços, o Instituto Oftomológico e o hospital vão arcar de forma solidária com a indenização de R$ 100 mil a paciente. Olá, eu sou o Tiago Gomidi. Nesta semana, a rádio STJ vai falar sobre Bolsa Atleta. Durante anos, o esporte era tratado como amador aqui no Brasil. Mas, com a chegada do Bolsa Atleta, na virada do século, o esporte nacional ganhou um grande aliado. Hoje, os brasileiros se destacam em muitas modalidades e trazem cada vez mais medalhas para o país. E no quadro STJ Entrevista, vamos falar sobre erro médico. Um especialista vai explicar quais são os direitos dos pacientes nesses casos. Como que ele pode provar que o dano sofrido foi em decorrência de um erro médico? E será que é dele a obrigação de comprovar isso tudo? Tudo isso e muito mais, você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ. Daqui a pouco, no estúdio, nosso assunto é erro médico. Você vai saber como se resguardar ou até como agir se isso acontecer. É no próximo bloco, não sai daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar que quando se trata de saúde, um vacilo pode tirar a vida de uma pessoa ou mudá-la totalmente. Por isso, é importante o paciente saber como se resguardar de uma orientação errada, por exemplo. Qual o direito do paciente e qual o direito do médico? Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o assunto, conversando com o nosso convidado de hoje, o advogado Raul Canal. Raul, seja bem-vindo ao STJ Notícias. Olá, Rafael. Olá, telespectadores do STJ Notícias. É um privilégio novamente estar com vocês. Raul, antes de responder as perguntas, eu vou convidar o senhor e a você aí de casa para acompanhar conosco o caso de uma publicitária que perdeu o filho. Eu mesmo fui lá conversar com ela. Vamos ver. Meu filho tinha 12 anos e ele reclamava que era o menorzinho da turma. E os amigos sempre diziam que ele era o pequenininho, o baixinho, ele tinha apelidos. E aí eu resolvi levar no médico para, pelo menos, avaliar se ele estava realmente dentro da normalidade. Fazer um check-up. Para tentar resolver a insatisfação do filho, a publicitária Josi Lopes foi até um pediatra. Por receber boas indicações do profissional, Josi submeteu Emmanuel ao tratamento para proporcionar o crescimento. Nos primeiros meses, o garoto cresceu 2 centímetros. Foi aí que o médico receitou uma dose maior do medicamento. Ele receitou 3 remédios que juntos dá esse efeito. E, posteriormente, a gente descobriu que esses remédios eram experiências, né? Porque esse tratamento nem é reconhecido pela literatura médica. Na primeira dose que meu filho tomou, ele morreu. Histórias parecidas com a da publicitária chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Em um dos casos, os ministros mantiveram a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a uma casa de saúde do Estado e parte da equipe médica com negligência e imperícia no tratamento de uma recém-nascida. Segundo o processo, a criança apresentou um quadro de displasia do quadril. uma espécie de luxação quando a articulação está fora do lugar. Mas o pediatra que acompanhou o parto não encaminhou imediatamente a criança ao ortopedista. Para o STJ, a não realização dos exames, no tempo certo, configurou a culpa dos médicos e da casa de saúde. De acordo com o ministro Marco Buse, há entendimento no tribunal no sentido de determinar a responsabilidade subjetiva do hospital pelos danos causados por profissionais. mesmo que eles atuem sem vínculo de emprego ou subordinação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, em caso de suspeita de ir ao médico, o Conselho Regional de Medicina deve ser informado. Pode fazer a denúncia no Conselho e aí o Conselho abre uma sinicância, o médico vai se dar as suas explicações, se o Conselho aceitar as explicações, ele arquiva. Se não, ele abre um processo ético profissional, um PEP. O médico que fez o tratamento no filho da publicitária Josi Lopes foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina de maneira unânime à censura pública, quando o órgão comunica em jornal de grande circulação os itens do Código de Ética Médica desrespeitados pelo profissional. A mãe ainda aguarda uma decisão da justiça. Eu não sou médica, eu sou mãe. Eu não soubesse que pedir remédio é matar meu filho, jamais. Como você viu na reportagem, a Josi procurou o Conselho Regional de Medicina e fez a denúncia. Mas aí eu te pergunto, Raul, o que a pessoa deve fazer antes disso, antes de fazer essa denúncia? Não, na verdade, a Josi agiu de forma correta, né? Nesse caso, ela levou o caso ao Conselho Regional de Medicina, que, por sinal, condenou o médico e essa condenação foi confirmada pelo Conselho Federal. Isso propiciou a Josi uma prova pré-constituída. Então, ela pode agora, com essa prova, se o próprio órgão de classe assim ou reconheceu que houve culpa por parte do médico, é uma prova pronta já. Ela leva essa prova para o judiciário para pedir eventual indenização. Ela agiu de forma correta. É isso. Vamos começar a responder as perguntas dos nossos internautas e também da galera que mandou a pergunta para o WhatsApp. Rodrigo Melo, do Rio de Janeiro, quer saber, como se pode provar erro médico? Bom, Rodrigo, no processo judicial e até no processo ético, quando o caso é de grande complexidade, é normal e é necessário fazer-se a prova pericial. Nesse caso, o juiz nomeia um perito oficial dele e cada uma das partes, o paciente e o médico, pode constituir um assistente técnico para produzir a prova pericial. E aí, é discutido, é debatido, analisado o caso, se houve ou não a negligência por parte do médico. É isso. A nossa próxima pergunta é de São Paulo. O Cristiano Barros, ele quer saber qual o prazo para ingressar com a ação no caso de erro médico. Bom, se o paciente lesado for o autor do processo, pelo Código Consumidor, ele tem cinco anos para ajuizar a ação. Se o paciente morreu e alguém da família for entrar com o processo, aí são apenas três anos, porque não é o Código Consumidor, é o Código Civil. Então, três anos se for da família, cinco anos se for o próprio paciente. Raul, a nossa próxima pergunta é sobre morte causada por erro médico. Em caso de falecimento de um paciente, qual o direito da família de obter uma segunda opinião sobre o motivo do óbito? Suspeitamos de que o medicamento ministrado foi incorreto. Bom, no caso, o paciente já está morto, presume-se que sepultado já, teria que fazer aí um exame cadavérico, teria que retirar novamente uma exumação, né? Que não é sempre aconselhável. Se foi um medicamento prescrido equivocadamente, às vezes pelo próprio prontuário, pela documentação médica, pode ser feita uma perícia. Isso pode ser feito, inclusive, extrajudicialmente. A família contrata um perito ou contrata um médico para emitir um laudo sobre aquilo ou leva, eu volto ao caso do CRM, leva o CRM para analisar. E se constatar que aquele medicamento era equivocado e aquele medicamento por si só provocou o óbito do paciente, cabe também a ação indenizatória. Renata Quirino. Quirina, quer saber, gostaria de saber se algum dano é causado por erro ou falha de atenção de profissional não médico. Por exemplo, um técnico de enfermagem que troca a medicação a ser administrada entre pacientes. Lógico, qualquer profissional que cometa algum erro e provoque dano a outro, chama-se responsabilidade civil. Pode ser o motorista de táxi, pode ser o pedreiro, pode ser o padeiro, o cozinheiro, qualquer profissional. Então, no hospital houve a troca de medicamento e causou dano ao paciente, normalmente a ação é juizada contra o hospital, por várias razões. O enfermeiro ou o salário de enfermagem agiu como preposto do hospital. E a pessoa jurídica é objetivamente responsável por aquilo. E o segundo fato é que, normalmente, o enfermeiro ou o salário de enfermagem não tem capacidade econômica para pagar a medização e, normalmente, o hospital é mais abastado e pode suportar a medização. Então, normalmente, a ação é demandada contra o hospital. Muito raramente se vê um processo contra o enfermeiro. Vamos lá para a próxima. Felipe Xavier, comprovado o erro dos profissionais estrangeiros, quem arcará com eventuais custos e indenizações? O profissional, o Estado ou a empresa que intermediou o convênio? O próprio profissional, embora sendo estrangeiro, se ele está exercendo a medicina no Brasil, ele tem domicílio aqui, ele tem a sua fonte de renda aqui, ele responde pelos atos que praticar aqui. O Estado, o município, a União, se for um serviço prestado ao município, por exemplo, por alguma mais médicos, é um serviço prestado diretamente à União. A União é, sim, responsável e ele pode demandar na Justiça Federal. Se esse profissional estrangeiro está no ambiente de um hospital, ele pode também demandar contra o hospital. Vai depender do fato, quem era o prestador do serviço. Mas o profissional liberal, o médico, embora sendo estrangeiro, da mesma forma ele responde civil, ética e penalmente pelos atos que praticar aqui no Brasil. Temos mais perguntas, mas não dá para responder aqui. Raul, só tenho que agradecer a sua presença aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, Rafael, pelo privilégio, pelo convite e ao STJ Notícias e sempre estamos à disposição para participar. E é isso. E olha, em seguida você vai ver como foi a primeira inspeção virtual da história do Judiciário Brasileiro. Vai no próximo bloco. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o STJ Notícias para falar que a Corregedora Nacional da Justiça, a ministra Nancy Andrigue, realizou a primeira inspeção virtual da história do Judiciário Brasileiro. Vamos ver como foi. Direto do gabinete do STJ, a ministra Nancy Andrigue, Corregedora Nacional de Justiça, conversou com juízes das turmas recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na verdade, a Corregedoria com essa inspeção, a Corregedoria Nacional, ela não pretende e não vislumbrou nenhum desvio de conduta, nenhum atraso nos Juizados Especiais. Mas escolheu o Estado do Rio Grande do Sul, que sempre é pioneiro nas grandes ideias, para ser o projeto piloto dessa nova forma de inspeção que será feita pela Corregedoria Nacional de Justiça. Antes era preciso ir pessoalmente até os tribunais para conferir a organização e funcionamento dos serviços judiciais prestados à população. Havia gastos com deslocamento e hospedagem da equipe. Agora, com a inspeção virtual, não existe nenhum custo. A inspeção é assim. De um lado fica a ministra Nancy Andrigue e do outro um juiz ou desembargador. Depois os processos são compartilhados na tela e podem ser vistos e analisados pelos dois lados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o primeiro a participar da iniciativa. A ideia é que todas as inspeções sejam analisadas dessa forma. Vamos mostrar com este ato nosso que os juizados especiais conseguem, com a sua simplicidade e informalidade, praticar atos que vão certamente ser exemplo e modelo para a justiça tradicional. Em 2012, um crime na Bahia chamou a atenção pelo preconceito e brutalidade como foi cometido. Na última semana, um dos homens acusados de participar do crime entrou com pedido de liberdade, mas o STJ manteve a prisão preventiva. O repórter Márcio Adalto relembra o caso. O crime aconteceu em Camassari, na Bahia, em 2012. Dois irmãos gêmeos de 22 anos voltavam abraçados para casa quando um grupo de nove pessoas agrediu os rapazes por simplesmente achar que se tratava de um casal de homossexuais. Eles foram atacados com chutes, socos, pedradas e também cortes de facão. Um dos irmãos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os agressores, que não tinham passagem pela polícia, foram presos no mesmo dia. Depois das investigações, três foram indiciados e autuados por homicídio qualificado, ou seja, por motivo fútil e também por formação de quadrilha. No STJ, a defesa de um dos acusados entrou com pedido de habeas corpus, alegando que não houve fundamento na prisão. Mas o relator do recurso na quinta turma, ministro Jorge Mussi, negou o pedido pela gravidade do crime, que foi motivado por questões homofóbicas. O acusado segue preso preventivamente. Ao julgar o recurso de um filho reconhecido oficialmente 15 anos depois do inventário do pai ser concluído, os ministros do STJ determinaram o prazo para prescrição do pedido de herança. A decisão foi da terceira turma do STJ. Os ministros entenderam que o prazo para iniciar um processo de pedido de herança só começa a contar após o fim do processo de investigação de paternidade. No caso julgado, um homem só foi reconhecido oficialmente como herdeiro 15 anos depois do inventário do pai ter sido concluído. Em 2006, ele entrou na justiça pedindo parte da herança. O problema é que os outros herdeiros recorreram, alegando que a ação deveria ser considerada prescrita, pois foi movida 20 anos depois da conclusão do inventário. O relator, ministro João Otávio de Noronha, considerou que o prazo de 20 anos para prescrição, nesses casos, passa a contar a partir da data do reconhecimento da paternidade e não da conclusão do inventário. A ideia de que você só pode pleitear a herança porque você é herdeiro, é algo que sempre teve, né? E ele, no caso, como não tinha um documento hábil que demonstrava essa característica dele, ou seja, de ser herdeiro, ele precisou construir isso primeiro, então, numa ação no qual reconheceu essa paternidade, para, posteriormente, ele poder se habilitar com essa qualidade de herdeiro. O Tribunal da Cidadania e a Ordem dos Advogados do Brasil apoiaram o plantio de novas mudas de árvores no Parque Bosque dos Tribunais. A ação lembrou o Dia Mundial de Meio Ambiente, comemorado no começo do mês. O bosque, criado em 2009, fica em um terreno do governo do Distrito Federal, mas o STJ abraçou o parque e ajuda na revitalização da área. Já foram plantadas 2.400 mudas de árvores típicas do cerrado. Na última semana, mais de 100 mudas de cedro, IP e ingá começaram a fazer parte do cenário. A bela paisagem, entre o cinza do concreto, faz aumentar o desejo por um espaço cada vez mais voltado para a qualidade de vida de quem passa pela região todos os dias. O nosso sonho é a efetiva implantação do parque, a construção das ciclovias, das pistas de caminhada, a área de convivência, para você realmente urbanizar efetivamente o parque. A gente ter uma área como essa e conseguir resgatar essa área, reflorestar essa área, evitar que ela seja degradada continuamente, a gente está investindo em qualidade de vida. A quinta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus da defesa de um casal acusado de tráfico de drogas. A dupla foi denunciada em investigação que apreendeu 134 quilos de cocaína pura que seriam distribuídos em Goiás, no Distrito Federal e na Bahia. O relator, ministro Jorge Mussi, concordou com a decisão da Justiça Goiana de que o casal tinha papel de destaque na organização criminosa. Por isso, rejeitou o recurso e manteve a prisão preventiva. Também na quinta turma, os ministros mantiveram a condenação de um homem acusado de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ele é conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e foi condenado a 20 anos de prisão. No STJ, a defesa pedia a redução da pena, ou que fosse realizado outro julgamento. O relator, ministro Ribeiro Dantas, negou o pedido. Os outros ministros acompanharam a decisão. Imagistrados de cinco países da América do Sul visitaram o STJ para participar do programa Joaquim Nabuco, que estimula o diálogo na área jurídica no Mercosul. O programa existe desde 2008 e, nesta edição, os debates abordaram a atuação nos diferentes países sobre segurança jurídica. E o STJ Notícias fica por aqui, mas na semana que vem, o tema central será herança. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande a pergunta pra gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O número e o endereço estão aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!